Infelizmente, continua do mesmo jeito. Segunda-feira passada teve uma reunião com o governo. Essa reunião não andou em nada. O governo apresentou mais uma proposta semelhante às anteriores. Eles sempre não mudam. É sempre a mesma proposta. Como muda alguma coisa, são coisas muito pequenas que é impossível de aceitar a proposta, já que a proposta vem em forma de VPNI. Isso é muito ruim para a categoria. E essa proposta apresentada na segunda, a categoria de imediato não aceitou. No entanto, na terça-feira, formalizamos uma nova proposta. Temos entrada no gabinete civil. E estamos aguardando uma resposta do governo para marcar uma reunião que a gente possa debater sobre essa nova proposta. Ontem, a categoria fez uma mobilização lá em Natal, uma assembleia. Estivemos lá nos fotos Reis Magos, onde a governadora se achava presente. E alguns colegas da diretoria, inclusive a presidente, conseguiu falar com a governadora e pediu a sensibilidade a ela para que ela resolvesse o problema. Já que nós estamos em um início de carnaval e as delegacias irão ficar fechadas, principalmente onde irão ocorrer algumas festas, mesmo privadas, como a Areia Branca, Tibau, Apodi. A gente sabe que São Paulo, os carnavalescos, não irá ter carnaval público, mas ocorrerá o carnaval privado e nessas cidades, onde costumeiramente todos os anos de carnavais têm, delegacias funcionando, em virtude desse impasse, os policiais continuam sem tirar os serviços extras. Logo, essas cidades serão penalizadas por falta de policiais. Durante a semana, houve um pronunciamento da presidente do Simpal em relação ao impasse com a delegada regional, em relação justamente ao funcionamento das delegacias nos finais de semana. Como é que vocês avaliam essa situação e como é que está a situação de Mossoró? O impasse é justamente com a situação onde está ocorrendo as transferências dos policiais. Os policiais são designados para atuar nas delegacias de plantões e fazem com que as delegacias de trabalho, do trabalho permanente, do trabalho do dia a dia, ela fique desfalcada para com os policiais. E isso faz com que o trabalho da investigação, ele cesse. O caso típico aqui, vamos por a da DENARC, que tinha três policiais, e um foi transferido para a delegacia de plantão. A delegacia de homicídio foi transferido dois, um escrivã e um agente. A DEFU perdeu um policial, foi para a delegacia de plantão também. E a gente sabe que a demanda é muito grande nas delegacias, para serem feitas as investigações. E em virtude disso, ela retira esses policiais, as delegacias não ficam mais nem com o mínimo, que não dá nem para o policial sair mais para a rua para fazer uma investigação. No caso da DENARC, hoje, com dois policiais, a gente não tem condições de fazer nada. Esses dois policiais, qual é a área de abrangência? Quais são os municípios? A DENARC, ela atua em toda Mossoró, inclusive com atribuições e algumas na delegacia regional, que são as cidades da regional, no caso, aqui Barahuna, Açul, Governador, essas cidades onde a delegacia pode atuar em investigação de tráfico de drogas. E, infelizmente, a gente não tem a mínima condição de trabalhar. E não só isso aqui, a DENARC também, que essa semana ocorreram vários homicídios, e isso faz com que a coleta de investigação, que, por exemplo, a coleta de imagens em locais de crimes, elas também deixam de acontecer. Vai perdendo-se as provas da investigação e, infelizmente, essas investigações não andam e ficam do jeito que está, ficam paradas e só quem perde com isso é a sociedade. Em relação ao espaço aqui para receber a população, o trabalho também interno das delegacias. Nós estamos aqui no prédio regional de Monsoró, funcionam três delegacias. Como é o funcionamento aqui? Aqui funciona cinco delegacias. Deixa eu explicar. É a delegacia regional, a delegacia de homicídio, DENARC, DEA e DIVIPOE, que é a divisão de polícia do Oeste. Então, é todo esse prédio para essas cinco unidades, um prédio sem a estrutura nenhuma e a pior situação, não tem policiais para trabalhar durante o expediente. Nós estamos fazendo aquilo que é quase impossível de se fazer. Tentar investigar, tentar aprender, mas com o déficit de policiais que temos hoje, isso está praticamente impossível. Em relação à procura da população, a população que precisar dos serviços, como proceder nesse momento? Ela deve procurar delegacias, qualquer uma delegacia da cidade para registrar boletim de ocorrência. No entanto, as investigações, que seja de roubo, que seja de homicídio ou qualquer outra investigação, elas estão muito difíceis de serem feitas em virtude da falta de policiais. emьте de thyssenяu em quem não fale não costuma guar deve ser feita ou não custuma guar ou nem 씨,